Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve em English Partinadora e já deixe, vocês já sabem, bastante like. E não se esqueça de apertar o sininho de notificações para você não perder nem o vídeo meu, porque se você perder um vídeo meu, vai ser difícil, mas vamos voltar no assunto. Hoje eu vou, o tema do vídeo, eu vou ensinar vocês a como lavar patins, lavar não, limpar, quando você, por exemplo, passa na chuva e você não sabe limpar. Vocês lembram do meu último vídeo que eu fiz lá no Parque das Águas, que eu molhei meu patins vermelho, que eu me diverti, foi muito legal aquele dia. Então, eu molhei meu patins, então, eu vou, eu já sequei ele, né, mas eu não limpei. Então, eu vou mostrar para vocês, eu limpando ele, eu fazendo essas coisas, eu lamento tudo que precisa, eu vou explicar para vocês. E eu vou dar um conselho para vocês, peraí, antes de tudo. Hoje não vai ser só eu que vou gravar esse vídeo, hoje o papai vai ficar comigo, hoje ele vai me ajudar. Preciso de ajuda. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está atrás da câmera. Meu paizinho querido do meu coração, ele vai me ajudar, aí, aí eu vou dar muitas dicas para vocês, para você aprender. E como eu falei, eu vou dar um conselho para vocês, a não ir na chuva, não, como eu fiz. Eu posso ir, porque meu pai já é profissional e já sabe limpar, mas para vocês que é a primeira vez, não façam isso, porque é muito difícil lavar, limpar o rolamento e fazer essas coisas. Então, agora eu vou pegar meu patinho vermelho, que eu... Cuidado aqui. Pai, me ajuda aqui. Gente, é bem difícil porque... Não cai coisinha! É bem difícil pegar porque tem bastante patinhos, ainda tem um desse daqui lá do outro lado, que é os outros pares. Então, tem muito... Patinhos, aqui, ó, já está as coisinhas aqui, fica aqui do lado. Aí você vai precisar de duas chavinhas. Você vai precisar de... Cadê? Kerosene. E óleo. É óleo ou é óleo? Óleo. É. Papai me ajuda, viu, gente? E... Só, né? Só. Então, agora que eu já mostrei para vocês, eu vou chamar o meu papai! Que ele já apareceu em um vídeo meu, mas foi andando de patinhos. Que vergonha! Eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Aí ele vai me ajudar, ó. Vai pegar a chavinha de fenda. Não, chave de patinhos. É, chave de patinhos. Aí, ó, por isso que serve as duas chaves. Ele vai pegar a chave de um lado e a chave do outro e vai gerar. De tanto que tem que apertar tanto o patinho da rodinha, é... Pra não soltar, né? Viu? Tem que se concentrar. É, às vezes acontece. Aí, como eu falei para vocês, ele vai me ajudar porque... Aperta muito, então é duro. Não sei se vocês ouviram o barulhinho que deu. É porque tá molhado. Você molhou ele? É, aí fica um pouquinho ferrujado. Aí, ó, um parafusinho pequeno e o outro gigante. E vocês vê se não consegue misturar. Pra tirar o rolamento? Oi. Na hora que você coloca a chave no meio, ele vai bater aqui, tá vendo? Por quê, pai? Porque é o outro lado do rolamento. Aí você vai empurrar ele daqui pra lá. Saiu. Saiu. Gente. Olha aqui, saiu o espaçador que vai entre o rolamento. E saiu, o que que é isso? O rolamento. Aí, o outro rolamento ficou lá, ó. Eu vou tirar ele aqui. Gente, precisa de ajuda porque é duro. Tiro. Aí tirou os dois. Tiro os dois. Olha, gente, que bonitinho o espaçador. Parece uma ralinha que gira. Aí, você vai pegar o rolamento, esse rolamento aqui, ó. Tá sujo porque... Aí você vai colocar ele na vasilha. Todos os rolamentos, coloca na vasilha com querosene. Com querosene, gente. Aí você mete. Você colocou o quê? Querosene. Não, você colocou quantos negócios? Só o dois, né? Só dois. Vamos abrir só dois hoje. Deixa eu pegar um paninho aqui. Porque é querosene, gente. Ele foi pegar ali, paninho, bonitinho. Não é bonitinho, não, mãe. Aí seca, ó. Seca eles por fora. Por fora. Opa. Aí, se vocês não tiver um ar, um compressor de ar, um ar de carro, ou daqueles de pneu para bater o ar para secar o querosene, aí deixa no sol. Ou você pega o negócio assim, o secador da sua mãe. Secador de cabelo também dá. Se pegar o secador de cabelo também dá. Ou você deixa no sol, né? Ou você deixa no sol. Aí ele vai secar o querosene que você lavou, certo? Uhum. Aí depois dele seco, você vem. Aí vamos ao óleo. Coloca só um pouquinho, gente. Eu não vou colocar porque eu sou... Uma gota de óleo só em cada lado. É só exagerada. Ó. Uma gota nesse. Uma gota nesse. Ai, pai. Porque você já secou o querosene, já tirou a água. Aí, ó. Você roda ele para... Ó, já lubrificou, ó. Já tá, ó. Tá macio, ó. Ó. Aí a gente vai... E mostra. Coloca um lado. Aí aperta. Encaixou. Aí o espaçador. O espaçador. O espaçador é entre os dois novamente. Coloca o outro. Aí o outro avalamento. Fechou. Ó. Olha aí o barulhinho. Ó. Gente. Que foi isso? Tá fazendo esse barulhinho por causa da... Da chave. Aí vamos... Aí vamos colocar o parafuso. Vamos montar de volta. Aqui. Aqui. Aí você vai precisar da chave de novo. Da chave de novo. Tem patins. Tem base. Que ela já tem... A rosca na base. Assim? É só o parafuso. Não tem parafuso e porco. Gente, eu não sei muito de patins. Então... Esse aqui não. Não, esse aqui tem parafuso e porco. Normalmente os patins infantil, de criança, tem parafuso e porco. Só quando a base é de alumínio, a rosca já é na base. Então você não vai precisar de duas chaves. Só uma. Aqui apertei. Para apertar você só precisa de... Aí, ó. O que nós informamos, ó. Tá bem rápida. Pronto para água de novo. Fugiu. Eu vi que você não passou a mão. Minha ajuda já foi? Fica aí. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica que eu dei para vocês. Com meu papai. Que foi muito legal. Eu amei. E segue o meu conselho que não é para andar na água e nem... É... No molhado. Então, espero que vocês tenham gostado. Gente, quando vocês forem comprar patins, Ou se vocês ganhar, Pede da Powerslide. Sabe por que ela é considerada a melhor marca do mundo? Por quê? Porque é confortável. É... Dura mais. E quando você for pular, você pode... Pá! Que não vai doar o seu pé. E vai cair muito macio. Vai cair bem confortável. E proteção, vocês já sabem, né? Enui. Que é a melhor marca. Por quê? Eu machucava muito quando eu não tinha essa proteção maravilhosa que eu amei. Gente, me salvou demais. Não machuco mais meu joelho. Aqui. Minha cotoveleira. E nem a minha mão. Principalmente porque eu machucava muito aqui, ó. Você sabe onde encontra tudo isso? Roling em Esporte! Eu amo. E lá, lá na Roling em, todo mundo é patinador. Não tem nenhum. Todo mundo é patinador. E eu quero mandar um beijo pra galera lá da Roling em Esporte. Um beijo pra vocês. E entra lá no site www.rolingemesporte.com.br Que você vai achar cada patin, cada proteção e a Roling em Esporte. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa bastante like. Muito like. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!